O corpo de bombeiros teve dificuldades para retirar a árvore de quase 10 metros de altura. Partes dela foram cortadas com uma motosserra. A árvore caiu sobre o reboque de seu ederval, que por pouco não foi atingido. Tinha acabado de montar. Foi fração de segundo, querido, que aconteceu. A árvore caiu por volta de 7h30 da manhã, poucos minutos depois do horário que as crianças costumam passar por aqui. É que próximo a essa praça existem duas escolas infantis. Perigo, risco, né? De acontecer alguma coisa mais grave, mas graças a Deus foi só ali o vendedor que foi prejudicado com os produtos dele, né? E as crianças não, graças a Deus. Porque fica cheio, tanto a pessoa, criança, como pessoas aqui, né? Há pouco tempo, a praça que fica na Glória, em Vila Velha, passou por reforma. Segundo a população, a raiz da árvore foi cortada, o que fez com que ela caísse. Até então, a empreiteira que fez a reforma dessa praça cortou em volta da árvore as raízes que sustentam a árvore. Inclusive, a árvore está até praticamente morta, né? Poderia ter sido uma grande tragédia por causa das crianças que passam aqui. Então, eu acho que devia dar uma olhada nas outras praças para ver como é que estão as árvores, né?